Como vocês têm o Peyronie? Será que a curvatura do pênis é normal? Ou é a doença de Peyronie? Eu sou o João Brunhara, médico urologista da Homens e hoje vamos falar sobre um assunto importante e que pode gerar dúvidas em muitos homens. A curvatura normal do pênis. Mas, antes de entendermos o que é normal ou não nesse tópico, se inscreve no canal aqui embaixo, deixa seu like e ativa as notificações para receber mais conteúdos sobre saúde sexual masculina. Agora, vamos responder as maiores dúvidas sobre pênis torto e as condições de saúde que podem afetar o pênis. Pênis torto ou alguma condição de saúde? Como é a curvatura normal do pênis? Vamos começar pela seguinte constatação. Dois homens não possuem pênis iguais. Na verdade, boa parte dos homens tem pênis curvados em diferentes graus. E isso é completamente normal e você não deve se preocupar com essa questão. Mas aí você se pergunta, por que isso acontece? Nos homens, o pênis é constituído por dois corpos cavernosos. E esses dois corpos raramente são idênticos. Essa assimetria pode ser observada em outras partes do corpo. Por exemplo, os olhos ou ouvidos raramente são idênticos. A assimetria é comum no corpo humano. Como esses dois corpos cavernosos são assimétricos, é normal que o pênis puxe para um lado ou para o outro. Isso é o que chamamos de curvaturas congênitas, aquelas que a pessoa tem desde o nascimento, visíveis apenas quando o pênis está ereto e provocadas pelos corpos cavernosos assimétricos. Por outro lado, existem as curvaturas conhecidas como adquiridas, que aparecem após uma doença inflamatória, a doença de Peyronie, ou mesmo uma fratura no pênis. Quando esse tipo de curvatura se torna mais acentuada, acompanhada de dor ou dificuldade em manter uma ereção, é um sinal de que algo não vai bem. A doença de Peyronie é a mais típica. Ela afeta, em média, de 3,4% a 9% dos homens, principalmente após os 55 anos de idade. Essa condição ocorre em consequência da formação de tecido cicatricial no interior do pênis, levando a uma curvatura anormal durante a ereção. Além disso, existem outras situações que também podem causar curvaturas anormais. Existem casos, por exemplo, em que a curvatura que acontece desde o nascimento, ou seja, a curvatura congênita, pode ser muito acentuada e causar problemas. É importante ressaltar que cada caso é único, e o diagnóstico preciso só pode ser feito por um médico urologista. E existe cura para essas condições de saúde? Normalmente, um pênis curva é tratado apenas em situações muito específicas, por exemplo, quando a penetração não é possível ou quando o membro ereto causa dor durante a excitação. O tratamento para a doença de Peyronie pode incluir terapias medicamentosas, mas também exercícios de tração peniana, e também tratamentos com ondas de choque ou até cirurgias em casos mais graves. Para outras condições, os tratamentos também dependem do diagnóstico específico. Consultar um médico especializado é fundamental para determinar a melhor abordagem para o seu caso. Se você notar uma curvatura anormal do pênis, acompanhada de desconforto ou dificuldades durante a ereção, é importante procurar orientação médica. E lembre-se de que, assim como qualquer questão de saúde, quanto mais cedo você buscar ajuda, melhores são as chances de um tratamento eficaz. Não hesite em cuidar da sua saúde íntima e buscar a ajuda necessária para ter uma vida sexual saudável e feliz. E aí Legenda por Sônia Ruberti